Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu estou aqui falando com o Bruno popularmente com o Buquinho, não é mesmo? Sim. Produtor dessa obra de arte, o Luan do Paredão e é a primeira vez aqui em Palmas de Monte Alto, não é mesmo? Primeira vez aqui em Monte Alto. O Luan já tinha manifestado nas suas redes sociais que era um desejo vir aqui e nunca tinha visto. Hoje é o primeiro dia. Sim. Hoje é a primeira vez que a gente vai estar aqui e com certeza vamos fazer um trabalho bacana deixar o público todo mundo satisfeito aí. para voltar várias vezes, não ficar só na primeira. Agora, conta um pouco a história desse Paredão, como surgiu? Como o Luan deu essa ideia? Rapaz, essa ideia do Paredão é porque o Luan sempre gostou de som automotivo. Sim. Então, já vem de muitas longas datas, de coisa de 20 anos atrás aí. Desde quando ele tinha uma bicicleta, ele já tinha som nessa bicicleta dele, entendeu? E Deus ajudou, iluminou o cara. Da bicicleta virou uma carreta. Da bicicleta hoje virou uma carreta. É extraordinário que a gente roda essa região todinha aí. Agora, o Luan é um mega sucesso, né? Sim. A gente é extensa, né? Tem muita cidade. Sim. Além disso, o caminhão de Luan hoje não é um Paredão qualquer. O som de Luan hoje é um som que já é considerado uma atração. Sim. O som de Luan hoje tem energia própria, gerador. O som de Luan tem também aí camarim com ar condicionado. O som vem equipado também com iluminação, fumaça, show pirotélico. E a agenda da gente também aí não vai parar tão cedo, hein? E o que tem hoje pra essa sexta-feira? Que a galera falou sextou com o Luan. O que que tem pra essa galera hoje aí? Aí agora eu não vou poder falar pra você o que vai acontecer no sextou que é surpresa. Surpresa. Ok? Falamos aqui, galera, com o Bruno, o produtor do Luan Paredão. E que esse sucesso, essa máquina, boa sorte e que muito sucesso pra você. Valeu? Obrigado. Valeu, Pai.